Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Esse é o... De Gustavo Davi S. De Gustavo Davi S que comanda a porra toda. Vem gatinha, vem gatinha. Pras gatinhas preparada? Olha, olha, olha pra trás, vai, vai. Rebola pra trás, vai, vai. Olha pra trás, vai, vai. Rebola pra trás. E as novinha, vai. Fica de quatro, vai. Ficca de quatro, vai. Fica de quatro, vai. Fica de quatro, vai. E as novinha, vai. Fica de quatro, vai. Fica de quatro, vai. Eu fico, eu fico de quatro, tu vem me pegar direito. Vem, vem, tô fazendo movimento. Vem, vem, tô fazendo movimento. Vem, vem, tô fazendo um movimento Vem, vem Jay Gustavo da VS, Jay Gustavo da VS Jay Gustavo da VS, que tô mandando a porra toda Vem, gatinha